Para quem gosta de sopa, esta matéria vai deixar muita gente com água na boca. A dica do chefe desta semana serve para esquentar o friozinho do final da tarde aqui em Caruaru. Já ouviu falar da sopa de abóbora? Se não, corre e presta atenção na receita. E se já conhece, aproveita para fazer em casa e degustar com os amigos. Quem vai nos ensinar o passo a passo é a chefe de cozinha, Keire Carvalho. Ela é responsável em preparar diversas sopas em uma soparia no bairro Indianópolis. Vamos para os ingredientes que serão usados para o preparo da sopa de abóbora. Separe! Também separe um pedaço de carne de sol para misturar. Na sopa, corte a carne de sol em cubos e dessalgue por 20 minutos. Veja na dica de Keire. Eu dessalgo no fogo mesmo, boto para escaldar e escaldo duas vezes, para não correr o risco de ficar salgado. Você coloca um pouquinho de água, coloca a carne e ferve? Bota a carne e ferve. Não deixa ferver totalmente. Quando ela começa querendo criar umas bolinhas, a gente escorre e torna a botar água de novo. Com tudo já separado, vamos ao preparo da sopa. Em uma panela, coloque a abóbora para cozinhar, junto com as cebolas inteiras e os dois litros de água. Deixe no fogo por pelo menos 15 minutos. Acrescente o creme de cebola e o caldo de costela. Depois de cozida a abóbora e a cebola, bata no liquidificador e deixe descansando. Em uma outra panela, frite a carne de sol junto com a manteiga e a cebola picada. Já está ficando quase pronta a sopa. Para dar um gostinho a mais, acrescente o creme de leite e o coentro e volte ao fogo por 5 minutos. Agora sim, a sopa está pronta e pode ser servida. Este preparo rende para duas pessoas. Você viu aí que a sopa não tem muito segredo não. Demora cerca de meia hora para ficar pronta. Mas o que chama a atenção é na apresentação do prato. Vejam só, a sopa é servida aqui nesse pão tipo italiano. Mas eu vou conversar com a Kery aqui. Caso porventura não tenha esse pão, pode ser colocado no prato mesmo. No prato, no consumir, numa xícara, onde quiser. Não altera o sabor. Não altera o sabor. O importante é tomar a sopa. Então vamos colocar a sopa no pão então, por favor. Música